Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Top 5 aqui do canal, vídeos que vão ao ar todos os dias às 3 horas da tarde. E se você não quer perder os 5 carros em escala 1 para 24 que foram icônicos no Velozes e Furiosos, você que é fã da franquia e curte essas miniaturas para comprar muito barato no AliExpress, então se inscreve aqui agora no canal, tem um botão aqui embaixo para você se inscrever, já dá o seu like porque a gente vai falar sobre 5 carros icônicos aqui do Velozes e Furiosos que estão à venda no AliExpress. A gente vai ver se eles são umas miniaturas bem reais e o preço também, beleza? Bom, em primeiro lugar aqui a gente colocou o Lancer Evolution do Brian aqui, tá? Esse daqui é um Lancer que ele teve no jogo, é um Evolution 7 se eu não me engano, tá? Aqui tem umas fotos, ó, a gente consegue ver as fotos aqui do carro, ó, esse daqui abre o capô, o motor ali... É, o motor provavelmente não era cromado, todo cromado desse jeito aqui, do jeito que a gente está vendo aqui, né? Essas fotos aqui não dá para clicar e aumentar, tem que passar o mouse aqui assim, ó. Bom, é, o volante não era cromado, com certeza eu acho, né? O que eu fiz? Coloquei aqui uma opção para a gente também olhar as fotos deste carro para ver se ele é bem fiel realmente ao que o carro era quando saiu. É, eles exageraram um pouquinho nesse cromado, né? A roda, ela está com um aspecto mais cromado em relação ao carro do filme mesmo, mas quando a gente vê a miniatura, todas as miniaturas são assim, ó. O preço é R$261,75 mais R$80 de frete. Esse daqui, se eu não me engano, ele é uma miniatura que está um pouquinho mais cara aqui em relação às outras. Ele saía por volta aí de perto de R$350, tá? Entregue aqui no Brasil, entrega programada se você comprar hoje, dia 13 de maio, vai chegar provavelmente dia 12 de junho, um mês, tá? Realmente parece bem fiel, realmente é só esses detalhes mais esse cromado que incomodam. Mas para você que é fã da franquia e da marca aqui, com certeza seria uma réplica legal para você ter na sua casa. Em segundo lugar aqui agora, o famoso Dodge Charger que aparece no final do filme, né? No Veloz e Furiosos 1, que o Don e o Brian vão tirar aquele racha, né? Que ele acaba batendo o carro ali no final. Enfim, esse daqui também é uma outra réplica em escala todas 1 para 24. Ele está mais barato, ele custa R$151 e tem R$28 de frete. A estimativa de entrega é a mesma, tá? Olhando aqui, eu não consigo ver muitas diferenças em relação ao carro do filme, então o que eu fiz? Deixei o carro do filme aqui. Logo que a gente olha aqui, de cara, a gente já vê uma diferença. A grade da réplica, ela é todinha, ó. O carro no filme, se ele for este aqui, que ele aparece aqui, ele é diferente já. Vamos ver aqui, eu queria achar aquela cena do final aqui, ó. Quando a gente vê, ó, você está vendo? O Scoop, ele é um... não sei se ele é um pouco maior, não. Aqui está na altura parecida. Mas a grade deste carrinho aqui, ó, ela é cromada, está vendo? E o do filme, ele não... ela pelo menos não aparenta ser cromada aqui. A gente entra aqui num site para ver, ó, está vendo? Ela realmente não é cromada. Então isso realmente é uma diferença, tá? Quando a gente vê em relação a este aqui. Mas, ainda assim, é muito parecido. Eu não lembro, eu preciso olhar aqui. Se tem as rodas aqui, tem uma... É... As rodas também pareciam diferentes aqui, se for essa roda realmente do filme, tá? Se for esta roda aqui, que é a que a gente está vendo aqui, a roda, ela é um pouco diferente dessa. É, esse aqui eu não achei tão parecido, mas... Aquele negócio é uma escala, talvez não aparente tanto. Ficaria legal também na sua coleção aí. Enfim, esse carro não está tão parecido, mas ele lembra realmente do filme e aqui ele é dado como uma réplica, né? Talvez tenha outros aqui, eu não tenha achado o anúncio correto. Esse daqui já está... esse aqui está bem próximo do filme, ó. Só que ele é uma escala 1 para 32. Eu estava procurando um para 24, que é um pouco maior, né? Então, esse daqui ele já está bem mais parecido. Já está uma réplica mais fiel, mas o Scoop parece estar diferente. Aí aqui muda também. Enfim, é difícil achar essas coisas na China perfeita, exatamente igual. Se você quiser aproveitar para ver 5 capacetes que você pode comprar na China também, os mais vendidos lá, clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora. Bom, em terceiro lugar aqui, nós temos o Skyline Nissan GTR R34, né? Que também é um carro icônico que aparece no filme. Esse carro ele aparece em algumas versões, né? Ele tem essa versão prata, né? Com as faixas azuis e, se eu não me engano, ele aparece num outro momento do filme azul. Completamente azul. Essa aqui, essa versão aqui, eu já não lembro se teve nessa cor aqui alguma coisa. Mas, enfim, ele aparece nessas duas versões. Essa miniatura, ela está de 450 por 297. É aquele desconto fake que eu falei para vocês. Esse carro aqui, ele tem frete gratuito. Então, o preço não está tão ruim se você for ver por este lado, tá? A réplica parece bem real, né? A gente consegue ver aqui nas fotos que essa daqui parece que não tem tanta coisa. Tem os freios grandes, o motor, o volante do lado trocado, abre o porta-malas, os adesivos. Vamos dar uma olhada no do filme aqui, ó. É. É parecido. É parecido. Não é uau, perfeito, exatamente igual, mas é bem parecido. Certo? É bem próximo, né? Aqui, esse daqui, pelo que eu vi, ele parece que tem uns adesivos no capô. Daí, tem mais algumas coisas ali na lateral. Vamos ver se esse aqui está do mesmo jeito aqui. Não, falta, eu fiquei na dúvida. Não, esse aqui também, os adesivos estão no capô. Enfim, bem parecido realmente. Esse aqui, não tem muito o que falar. Em quarto lugar aqui, nós temos o Mazda RX-7, tá? Ele está R$160,00 mais R$28,00 de frete. Esse aqui, pelo que eu olhei, ele também está bem fiel. A gente já vai ver a parte do carro real. Eu não lembro se é exatamente esta roda. A gente já vai ver, vai confirmar isso nas imagens do Google. Está bem parecido. Olhando aqui, assim, ele me lembra, assim, né? Só de olhar, ele me lembra o carro do filme, né? É um RX-7, um carro icônico. Falta uma foto da traseira aqui do carro, né? Enfim, ele é escala 1 para 24 também. Quando a gente olha ele aqui, realmente ele está bem parecido, né? A roda que parece um pouco diferente aqui. A roda parece um pouquinho diferente. Ou não. Ou é esta roda aqui, ó. Tem aquele adesivo na traseira da V-U-Side, que era o kit que esse carro tinha. É bem parecido. Tem algumas fotos na net, só que talvez seja uma réplica, tá vendo? Que daí eles utilizam outra roda, não é exatamente a roda do carro. Se for esta roda do carro, a réplica está perfeita. Essa daqui já é bem parecida, tá? Não tem muito o que falar dela, está bem próxima. E o preço fica abaixo de R$200,00 com frete. Temos em quinto e último lugar aqui, o famoso Supra, velho. Porque tem aquela cena que eles estão andando na estrada e ele encontra a Ferrari, acelera com a Ferrari, né? O Brian está no piloto, né? É esse Supra aqui, que eles montam lá, lindo, maravilhoso. Esse carro realmente ficou icônico. Vamos ver as fotos aqui. Bom, tem umas garrafas de noz aqui, que faltam o adesivo da noz aqui, né? Isso eu já vi que está faltando. O motor é sempre com esse aspecto tudo cromado, cromado, cromado. Eu não lembro se tinha tanto cromado assim, eu imagino que não. Quando a gente vai nas fotos, a gente consegue ver que o carro realmente, ele é uma réplica muito próxima a esse aqui, tá? As rodas, elas estão bem parecidas. Os adesivos, tudo certinho. Se você é fã da marca, com certeza você vai considerar ter na sua casa, beleza? Bom, é isso aí, galera. Ideias de tema para a top 5, podem mandar aqui nos comentários. Se vocês quiserem aproveitar para ver um vlog aqui no canal, que eu estou com os meus filhos fazendo uma bagunça na piscina, clica aqui ou bolinha para se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis!